Muito obrigada, bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O serviço de cuidar dos mais frágeis e vulneráveis é um dos mais exigentes em termos de responsabilidade e resiliência, sobretudo para quem faz como profissão ou, informalmente, quando as circunstâncias da vida o exigem a tempo inteiro, sem hipótese de escolha. Face à nova realidade provocada pelo Covid-19, as autoridades de saúde regionais tomaram decisões para mitigação dos efeitos do vírus e, bem, determinando em interdição o encerramento das instituições de acolhimento e de ocupação para idosos e para deficientes, assim como o encerramento das escolas. Todo este quadro levou à adoção de medidas nos locais de trabalho, exigindo jornadas contínuas ou em espelho, sem o reforço pessoal. Seria injusto não recordar também os profissionais que continuam a trabalhar na área da deficiência e apoio a idosos no domicílio ou a pessoas com limitação correndo até situações de risco. Por um lado, temos os cuidadores formais de ajuda ao domicílio, sobrecarregados e os dos lares, que passaram a ter turnos maiores, mantendo-se expostos e às suas famílias. Por outro lado, temos os cuidadores informais, que se viram com dificuldades acrescidas para dar resposta a quem cuidam, sem o suporte das estruturas de apoio, como os centros de atividades ocupacionais e os centros de dia. Não sendo possível recorrer a outra resposta social alternativa, deveriam ser criadas medidas excepcionais para quem tem os seus familiares com dependência confinados em casa, assumindo um papel mais presente na assistência dos seus familiares. Assim, as famílias tiveram de se reinventar. Às centenas de cuidadores informais, adicionam-se muitos outros casos que agora assumem este papel a tempo inteiro. Assim, o PS reconhece e congratula todos os cuidadores formais e informais da nossa região pelo serviço inestimável que prestam aos outros e aos seus parentes, mesmo com sacrifícios pessoais e familiares, em particular nas circunstâncias atuais, que por razões sanitárias se viram obrigados a adaptar as suas vidas. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto